Música Pesquisa em Pauta entrevista hoje o doutorando Ismael Reitz, aluno do Instituto de Química da Unicamp, que desenvolve o seu projeto de doutorado sob minha orientação. Eu sou o Ronaldo Piri, professor do Instituto de Química. Ismael, conta para a gente um pouco da história acadêmica sua e desde quando você desenvolve seus trabalhos de doutorado aqui no Instituto de Química. A minha graduação, eu me formei em bacharel na Universidade Regional de Plumenau. Lá eu realizei trabalhos de iniciação científica também com química medicinal, síntese de produtos, visando a química medicinal. Eu trabalhei no meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, também com síntese, também com química medicinal. E desde 2012 eu estou aqui no Instituto de Química da Unicamp, também trabalhando com síntese de compostos relacionados à química medicinal. O trabalho que Ismael desenvolve é uma das linhas de pesquisa em andamento no nosso laboratório há aproximadamente 10 anos. E ela visa sintetizar em laboratório moléculas que possam ter uma atividade antitumoral, uma ação contra células de câncer. Esse trabalho, ele se inspira em produtos naturais, em moléculas encontradas na natureza, que serve como ponto de partida para que nós possamos desenvolver outras substâncias químicas, outras moléculas, para fins de testes e ensaios. Antes de voltar a palavra ao Ismael, eu gostaria de pontuar que o trabalho de descoberta de um novo fármaco é algo que, em geral, pode levar de 10 a 15 anos de estudo. Ele se inicia com a pesquisa básica, que é o que nós fazemos no nosso laboratório, e vai até o momento em que a droga é comercializada. Então, esse período de tempo pode chegar a 15 anos e envolve, em média, custos estimados que podem chegar de 500 milhões de dólares a 1 bilhão de dólares. As etapas finais do processo são as mais dispendiosas, em termos econômicos. Então, é necessário que, nas etapas iniciais, nós tenhamos protótipos com bom desempenho nos ensaios para que esses custos sejam reduzidos até o final. Então, fala um pouquinho sobre a ideia do seu doutorado, de onde ela surgiu, e como você desenvolve os seus trabalhos, Ismael. Ok. A vertente do meu projeto de tese está relacionada à goniotalamina. A goniotalamina é uma substância química de fonte natural. Ela foi extraída de plantas do gênero goniotalamus, que tem a sua incidência, basicamente, lá na Ásia, no continente asiático, mas também já foi descoberto que a goniotalamina está presente em algumas plantas aqui do Brasil. Temos aqui, então, um produto natural brasileiro também. E a goniotalamina, ou melhor, as plantas, elas eram utilizadas medicinalmente. Por isso, então, a investigação do que continha nessas plantas para fins medicinais. Então, eu reduci doce o que era a goniotalamina. E a goniotalamina, ela tem algumas propriedades biológicas, como larvicida, inseticida, e tem propriedades antitumorais também. Por isso, então, que surgiu a oportunidade, e quis se fazer no laboratório do professor Pili, o trabalho com essa molécula, então, de síntese em laboratório da goniotalamina, que é uma síntese feita em poucas etapas, e que é capaz também de produzir grandes quantidades para que sejam feitos, então, todos os ensaios devidos relacionados à goniotalamina e possa se investigar, então, como é a ação da goniotalamina. Então, no laboratório, já foi desenvolvida, então, a síntese ou a produção da goniotalamina, do produto natural mesmo, e do produto não natural relacionado à goniotalamina, e também vários derivados. Por isso, também, a importância da síntese, do desenvolvimento de um método de síntese da goniotalamina. Então, depois do desenvolvimento dessas moléculas, qual é a etapa seguinte? E onde esses estudos são realizados? De que forma eles são realizados? Então, uma vez sintetizado a goniotalamina, o seu produto não natural e seus derivados, nós, então, submetemos eles a grupos colaboradores da biologia para fazer os ensaios biológicos, os testes biológicos in vitro. Inicialmente, os ensaios in vitro, que são os ensaios preliminares, em linhagens de células tumorais. Pulmão, câncer, próstata, rim, mama, ovário. E a goniotalamina, ela já foi evidenciada, tanto o seu produto natural como o não natural, evidenciada até uma ação em células tumorais de mama, rim, próstata e pâncreas também. Inclusive, o trabalho de pâncreas, ele foi, deu um resultado muito promissor, então, deu-se sequência a esse trabalho também em ensaios pré-clínicos, em vivo. Com a goniotalamina. Dentre esses vários tipos de células que foram testadas, uma delas, ou algumas delas, devem ter um segmento em seus estudos, como você mencionou há pouco. Após os ensaios in vitro, que outro tipo de testes normalmente são realizados a fim de que a molécula possa avançar no seu desenvolvimento? Então, a síntese, basicamente, a síntese dos derivados, dos derivados da goniotalamina, do produto natural, nos permite saber em que região da estrutura química tem um efeito muito grande da goniotalamina, do produto, na doença, ou nas células tumorais, no nosso caso aqui. E sabendo onde o efeito, ou a região da molécula, ela não é tão eficaz, nós conseguimos fazer, então, a síntese de outros derivados, buscando melhorar o quê? A potência de ação do medicamento, também a biodisponibilidade e a seletividade. Então, após os ensaios in vitro, como eu estava explicando anteriormente, nós também fazemos os ensaios em vivo, que já é o passo além do ensaio in vitro. E nós já conseguimos. Você poderia pontuar para o telespectador a importância da síntese química no desenvolvimento de novos fármacos, de novas moléculas com potencial aplicação terapêutica? Sim, porque como a molécula em si, a goniotalamina, por exemplo, que é o meu objeto de estudo, ela não tem um efeito altamente eficaz em relação aos medicamentos que já são utilizados, conhecidos. Então, a síntese química tem a importância, primeiro, de produzir em grande quantidade a goniotalamina, foi o que conversamos no começo, falamos no começo, e também criar ferramentas para que nós possamos fazer moléculas similares, derivados, e aí ter uma biblioteca de compostos, todos similares à goniotalamina, e essa biblioteca, então, nós mandamos aos grupos colaboradores, eles fazem os ensaios in vitro, os ensaios preliminares, e nós conseguimos, então, saber quais são os protótipos. Dentre aquela biblioteca de compostos, 10, 20, 50, 100 compostos, a gente consegue visualizar ou observar quais aqueles nós podemos dar prosseguimento aos estudos para chegar, então, lá na frente no medicamento, que, como o senhor falou no começo, leva anos, até 15 anos. Então, esse próximo passo é o que nós chamamos de estudos em vivo. E você pode adiantar se já há estudos realizados em vivo com a goniotalamina ou análogos dela? Já, já, já tem ensaios em vivo, já foram desenvolvidos com nossos grupos colaboradores, basicamente no tumor de Erlich. E o resultado foi muito bom, foi muito promissor, na verdade. Ok. Esse estudo inicial, que é feito com uma série de linhagens de células tumorais, é uma espécie de triagem para que aquelas moléculas mais promissoras, que você denominou de protótipos, avancem no processo de desenvolvimento de um novo fármaco, ao final, se isso vier a acontecer. Você poderia também nos falar sobre quais são as próximas etapas que você pretende desenvolver ao longo do seu projeto de doutorado? Uma delas é montar essa biblioteca de compostos para avaliação em vitro e, posteriormente, se justificada, uma avaliação em vivo. Mas qual seria um outro aspecto do seu projeto que também deverá contribuir bastante para o entendimento do processo de ação biológica dessas moléculas? A outra vertente do meu projeto de tese, a outra parte, ela, então, está relacionada em sintetizar, em produzir, em laboratório, uma molécula que tenha a guaniotalamina, a estrutura da guaniotalamina, e a ela está ligada uma outra molécula, um fluoróforo, que tem uma propriedade fluorescente. E aí, com técnicas especiais, como a microscopia confocal, nós vamos conseguir saber onde dentro da célula está localizada a guaniotalamina. Se perto da membrana, se no citoplasma, no meio, próximo ao núcleo, dentro do núcleo. Porque o tumor em si, a célula tumoral, ela torna-se tumoral diante de uma cadeia de eventos. E sabendo onde está localizada a guaniotalamina, dentro da célula, nós conseguimos, então, elucidar ou dar um passo a mais na descoberta, então, de onde está participando... Do modo de ação. Do modo de ação, justamente, do modo de ação da guaniotalamina na doença. Então, lógico, não é só um fluoróforo que vai ser suficiente, vou sintetizar vários também. E aí, nós também temos grupos colaboradores, colaboradores que têm, que possuem know-how para a microscopia confocal, e aí realizar esses ensaios e dar um passo muito à frente na nossa pesquisa. É importante salientar que o trabalho em química medicinal, como é conhecida essa linha de pesquisa na qual você se insere, é essencialmente uma atividade inter-multi-transdisciplinar. Ou seja, é impossível levar a cabo esse estudo completo sem a participação de outros especialistas. Então, nós necessitamos e temos mantido colaboração com farmacólogos, bioquímicos, biólogos, e, eventualmente, nas etapas finais, se essas moléculas progredirem até lá com médicos para ensaios clínicos. Então, trata-se de um estudo que não se limita apenas à síntese das moléculas, como você já apontou. Ela é o início de tudo, sem ela nada pode ser realizado, mas é importante pontuar que o entendimento dos fenômenos também biológicos necessita, obviamente, de especialistas nas diversas técnicas. Bom, eu entendo que você está na metade final do seu doutorado, você ingressou em 2012, deverá concluí-lo em 2016, e eu desejo que você tenha todo o sucesso, possa apresentar uma tese que, de fato, contribua para entendermos melhor a relação de estrutura e atividade, que é o tipo de trabalho, uma das vertentes do seu trabalho, e também o modo de ação dessas moléculas, que, até o momento, têm se mostrado promissoras, protótipos promissores para a continuidade dos nossos estudos. A pesquisa em pauta fica por aqui, e nos vemos numa próxima oportunidade. A pesquisa em pauta fica por aqui, e nos vemos na próxima oportunidade. A pesquisa em pauta fica por aqui,